A Prefeitura de Piuí ampliou sua frota de transporte com a aquisição de um novo micro-ônibus com capacidade para 32 passageiros. O veículo está equipado com ar-condicionado e outros acessórios que garantem mais conforto e segurança aos usuários. De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, a renovação da frota é uma prioridade para o município que busca oferecer um transporte público de qualidade e atender de forma eficiente as necessidades dos cidadãos. O novo micro-ônibus será utilizado para diversas demandas aqui do município. Ainda segundo a assessoria de comunicação, a aquisição visa contribuir para a redução de custos de manutenção e operação, já que veículos novos são mais econômicos e menos propensos a falhas mecânicas, promovendo um transporte seguro e eficiente, buscando atender às expectativas e necessidades da comunidade piuíense.